Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer uma análise pra vocês. Afinal, a popularidade do Blackpink tá diminuindo pela falta de comebacks. Gente, olha, foi uma coisa que, nesses últimos dias, que a gente foi, assim, enquanto fandom, de zero ao 80, né? Tipo assim, muito animados, depois muito broxados, muito rápido, assim. O comeback do Blackpink tá iminente. Tá pra sair, a gente sabe que apesar do hiato gigantesco e, assim, hiatos criminosos que essas meninas sofrem, já tá acontecendo, assim, um rebuliço de que elas estão filmando coisas e gravando água e blá blá blá. Só que aí veio o Naver, uns três dias atrás, falando assim, olha, o comeback tá quase pronto, tá tudo pronto aí pra sair em junho, aquilo. Logo depois veio o ID falando assim, não tem data ainda, as meninas estão de fato trabalhando, mas quando for pra sair a hora, a gente vai falar, mas não é em junho e é isso, foda-se. E a gente já ficou se pensando assim, putz, mano, o que que é que tá acontecendo nessa empresa? A gente tá pra fazer um vídeo de análise sobre a carreira do Blackpink já tem um tempinho. Só que, depois que a gente viu uma discussão acontecendo no Reddit, pra quem não sabe, Reddit é uma plataforma online onde as pessoas discutem em fóruns abertos vários tópicos e as pessoas escrevem textos, aí outras pessoas rebatem, afins, e lá é um lugar muito comum pra falar sobre o K-pop. E uma menina fez uma postagem que viralizou sobre todo esse ato do Blackpink e a gente vai falar um pouco disso aqui pra vocês. Se você já caiu nesse vídeo, a gente adora fazer esse tipo de análise, a gente adora falar sobre o Blackpink, sobre várias coisas do K-pop, sobre drama, então já se inscreve no canal, já dá like nesse vídeo e já comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque eu acho que esse é um vídeo muito importante que a gente vai falar sobre tudo que tá acontecendo na carreira das meninas até então. Sim, e vai seguir a gente nas nossas redes sociais também, a gente fala lá direto de Blackpink, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a Rochinha, a gente também assiste muito drama por lá. Não deixa de seguir a gente, que a gente é bem legal, a gente tá em todo lugar nessa internet. E lembrando aqui também que esse vídeo não é pra alarmar ninguém, não é pra deixar ninguém triste, é só pra gente poder discutir algumas coisas que precisam ser discutidas sobre o Blackpink. Bom, vamos contextualizar um pouquinho aqui pra vocês. O último trabalho musical das meninas foi em outubro de 2020, com o lançamento de Love Seagirl junto com o The Album, que foi o primeiro full album da carreira das meninas. E a gente vai parar pra pensar, o Blackpink já tinha 4 anos de carreira e não tinha lançado o full album ainda. Que a carreira do Blackpink é mal administrada, a gente sempre soube, sempre foi uma discussão no fandom, mas agora parece que a situação tá ainda mais complicada, ainda mais porque artistas da YG estão muito em alta recentemente pela volta do Big Bang, né, depois de muito tempo de atos. Até o 21 teve uma volta agora no Coachella e a gente tá se perguntando quando que vai vir a tão esperada volta do Blackpink. E a gente já sabe, né, já saíram diversas notícias que as meninas estão trabalhando no novo comeback, a gente tá vendo aí os cabelos mudando e quando a gente vê que os cabelos mudam é porque o comeback tá perto, aí a gente teve essa notícia aí que o comeback seria em junho, fomos levados a acreditar que estaria muito próximo, a YG veio desmentir, mas, na verdade, o que mais nos preocupou a gente não foi nem a YG vindo desmentir esse comeback, foi a postagem que a Nath falou que viralizou no Reddit. O que foi falado no Reddit foi o seguinte, uma postagem foi feita de uma pessoa que foi até muito civilizada, muito querida, falando que apesar de gostar muito das meninas, ter acompanhado elas desde o debut em 2016, ela já não vinha mais propósito em seguir tão fielmente e tão firmemente a carreira das meninas. Pela má administração, as meninas quase nunca estão aí promovendo canções, elas ficam com hiatos e longe dos palcos por tempos muito longos e que isso acabou gerando uma falta de entusiasmo nessa pessoa em continuar acompanhando o Blackpink. E, cara, a gente conhece como fãs de K-pop são. Muitos desses comentários já foram feitos no Reddit, são feitos não só sobre o Blackpink, entre vários outros grupos, ou porque mudou muita sonoridade, ou porque agora o grupo está muito americanizado, ou porque o grupo agora mudou muito tudo o que eles te faziam de conceito. Enfim, isso acontece. E, geralmente, esses comentários são sempre rebatidos com muito ódio, porque, aparentemente, na comunidade de K-pop, a gente não pode exprimir nenhum tipo de opinião contrária a que uma massa ali de fãs tem. Então, geralmente, as pessoas falam, isso não é coisa de fã de verdade. Fã de verdade acompanha o grupo em qualquer era. Mas, ao contrário do que a gente sempre vê em posts desse cunho, né, tipo, mais opinativo, a esmagadora, a maioria das pessoas concordou com o post, tava lá falando, cara, sim, eu amo muitas meninas, mas, infelizmente, essa falta de música me fez perder um pouco do entusiasmo de acompanhar elas, um pouco dessa excitação de esperar pelas coisas novas. Tô sabendo que talvez o comeback esteja mais próximo do que antigamente, mas tô meio que nem aí, porque, né, não vejo muito por que ficar investida num grupo que nunca faz comeback. E, por um lado, gente, você pode culpar essas pessoas porque, de fato, elas não tão falando nenhuma falácia. É o que acontece, de fato. As meninas têm espaços longuíssimos de tempo entre um comeback e outro, e isso pode, sim, gerar um descontentamento geral entre pessoas que são mais casuals tendas ou que tão começando a se empolgar ali no grupo e na hora que vai tentar ir mais a fundo ali na história desse grupo musical não encontra tantas coisas em vistas de outros grupos, principalmente porque o mercado do K-pop é muito acirrado. ficar um ano, que seja, sem lançar nada? Já é muita coisa, gente. Pra um grupo? Nossa, muita gente já lançou coisa, muito grupo já nasceu, muito grupo já fez comeback. Muito grupo já morreu, inclusive. Então os grupos da quarta geração tão tendo prazo de validade, assim, um shelf life ridículo. Exatamente. E as meninas tão tendo hiatos tão grandes que a galera tá começando a comparar com os hiatos que os boy groups têm pra ir pro exército, pra você ter noção do quão grandes são esses hiatos. E uma coisa que sempre é colocado na rota quando a gente fala sobre o Blackpink é sobre o privilégio. Vamos discutir o privilégio da Big Three. Privilégio que o Blackpink tem? A gente ter assinado na Big Three. Afinal de contas, é um privilégio real? O privilégio que se tem de se debutar numa Big Three é basicamente o dinheiro e a infraestrutura e o prestígio que essa empresa vai te dar nos estágios iniciais. Você vai ter um treinamento com um pouco mais de qualidade pelo fato da empresa já ter mais recursos pra te oferecer. Você vai ter vídeos e músicas, às vezes, mais bem produzidas. Um MV com maior valor de produção. Vai atrair mais pessoas por conta disso. E você debutar, querendo ou não, numa empresa da Big Three você vai ter um legado junto com você. A empresa já tem diversos artistas sob o seu selo. Então você debutar nessa empresa que já debutou tantas pessoas famosas vai ser um buzzer aí pro seu debut. Mas acaba aí os privilégios, tá? É só comparar, gente, as novelas da Globo com as novelas de outra emissora. É óbvio que as novelas da Globo, se elas são bem produzidas e elas têm um buzz ali inicial as pessoas vão ficar mais tentadas a ver do que uma novela da Record. Não dá pra gente ser hipócrita e dizer que a Globo, por exemplo não oferece um certo tipo de privilégio pras suas novelas. Mas Pantanal foi um grande sucesso há 30 anos atrás sendo uma novela fora da Globo. Usurpadora. Enfim, às vezes acontecem os fenômenos. Mas sim, inicialmente falando, pode ser que uma novela da Globo história mais fácil? Talvez. Mas talvez os privilégios da Big Three acabem aí, porque as empresas veem os grupos como algo mais descartáveis do que outras empresas porque se você for olhar a história das empresas do K-pop todas são horríveis e todas são negligentes em certos pontos. Mas a grande esmagadora maioria dos grupos de empresas menores, quando eles vêm ao encontrar um desband ou um tipo de falta de recurso geralmente é por causa disso. Falta de recurso. A empresa não tem o quê? Condição financeira de continuar aquele grupo porque realmente não tá tendo retorno porque o mercado do K-pop é muito acirrado. Já os grupos da Big Three às vezes encontram, tipo, obstáculos no caminho quando nem precisavam existir só porque a empresa que não precisa de nenhum grupo porque não se engana, a gente fala ah, Blackpink põe dinheiro na mesa aí de... Gente, essas empresas são blue chip sei lá, elas têm milhares de investidores o desband ou não de um grupo não vai fazer diferença pra empresa no dinheiro que eles recebem em todos os recursos que entram pra eles. Então, querendo ou não, um grupo de uma Big Three é mais descartável pra eles do que um grupo de uma empresa menor. Como a gente pode ver, por exemplo, com o 21, né? As meninas não foram nem informadas do desband elas descobriram pela mídia assim como todos nós simplesmente porque a YG não queria mais trabalhar com o grupo não queria mais esse projeto e esse commodity na mão deles. Ou seja, você fala gente, mas o 21 em 2016 tava no auge Sim! Mas é porque pra eles é descartável! Eles só não queriam mais trabalhar com elas então eles simplesmente desbandaram um grupo isso fez alguma diferença pra YG? Ela deixou de ganhar dinheiro? Ela deixou de ser a YG? Não! Você acha que a JYP deixou de ser uma empresa gigantesca só porque elas trataram tão mal o God Seriapão dos meninos todos pedirem demissão e no caso não renovarem pra empresa? Não! A SM fazer uma política de destruição clara com grupos como FX, EXO, Red Velvet impede a SM de ser SM? Não! Então assim, onde estão esses privilégios pós-debute? Então voltando pro Blackpink obviamente as meninas tiveram um buzz muito legal no debut delas por ser um grupo da YG mas a gente foi analisar as meninas na carreira, né? Ao longo dos anos de carreira elas não conseguiram autonomia de voo até hoje com a YG elas mal são acreditadas nos trabalhos elas têm 6 anos de carreira e menos de 30 músicas no seu catálogo as meninas conseguiram florescer porque elas são talentosíssimas a amizade delas é incrível elas são muito talentosas elas são muito boas elas têm uma presença incrível de palco então é você que tem que responder pra gente vocês acham que as meninas do Blackpink se mantiveram no topo todos esses anos por causa da YG por pertencer a YG ou porque elas batalharam incansavelmente pra isso? Você que responde pra gente elas fazem uso fruto da YG pra pertencer no topo uma empresa que mal dá música pra elas ou é tudo fruto de um esforço coletivo? Comenta aqui pra mim porque é você a bola é com vocês E o mau gerenciamento do Blackpink não é novidade no K-pop principalmente no quesito YG se você for comparar os grupos da própria YG por exemplo né tipo de determinadas eras de determinadas gerações com os seus contemporâneos da Big Three ou seja rivais diretos da Big Three ou seja grupos que debutaram na mesma época e você for comparar o catálogo desses grupos com os grupos da YG os grupos da YG tem muito menos músicas IPs álbuns é normal tipo a discografia da YG como toda como empresa é uma discografia mais enxuta menor é normal a gente vê comebacks mais espaçados e atos mais longos entre todos os grupos até o Big Bang que é o maior grupo da história da YG isso é normal o que nos dói muito de ver porque dá pra ver que é uma empresa que não sabe muito administrar a longo prazo de uma forma muito assim rápida grupos então não é a primeira vez que a gente vê isso a gente vê o Property One desbandando aí no seu auge de uma forma super nebulosa sempre por debaixo dos panos ninguém sabia de nada a intenção é novidade pra YG se você até pesquisar a história do Big Mama que é um dos primeiros Go Groups que a YG ajudou a produzir em cooperação com outra empresa elas também tiveram aí problemas gigantescos que só conseguiram vigorar quando elas saíram da YG então assim não é de hoje que a YG tem esse mais gerenciamento então assim quando a gente vê os contratos dos grupos de K-pop eles geralmente se encerram e se renovam a partir dos sete anos e existe essa temida maldição dos sete anos em torno dos grupos de K-pop que geralmente nos sete anos são quando não só as renovações acontecem quanto as pessoas também já estão ficando mais velhas os homens geralmente são mandados pro exército a partir desse momento a partir desse tempo também muitos Go Groups sofrem desband no K-pop e raríssimos são os casos dos grupos que renovam depois dos sete anos e já tem ali uma certidade entre os membros com mais de 25 26, 27 anos se aproximando dos 30 que promovem da mesma forma e com a mesma vontade e assim periodicidade dos grupos quando eles são rookies mas a gente viu nos últimos anos um grupo quebrando essa maldição e conseguindo bater de frente com grupos novos da indústria e seguindo tendo seus melhores anos mesmo depois dos sete anos de carreira que é o A-Pink a gente inclusive tem um vídeo aqui falando como elas quebraram essa maldição do K-pop se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o grupo e aparentemente tava tudo certo elas fizeram dez anos de grupo esse ano elas fizeram um comeback maravilhoso com o dilema um álbum maravilhoso elas fizeram várias promoções especiais de dez anos do grupo mas uma coisa não tava certa né a Naum não estava presente nas promoções porque ao renovar o seu contrato ela deixou a empresa do A-Pink e assinou com a YG e ela começou a ter conflitos de agenda e por isso ela só participou do MV da gravação das músicas e não da promoção até que depois de algum tempo ela comunicou oficialmente a sua saída do A-Pink numa carta extremamente triste e dolorosa mesmo de se ler foi muito vulnerável foi coisa que a gente não vê no K-pop a gente não costuma ver essa vulnerabilidade geralmente são cartas mais frias mais curtas às vezes nem escritas pelas próprias pessoas mas a gente consegue ver direitinho a tristeza que tem nessa carta e que ela não queria sair do A-Pink de jeito nenhum tanto que ela termina a carta de uma maneira muito melancólica tipo essa foi a Naum do A-Pink então assim nossa eu fico até arrepiada lembrando dessa história e é muito gozado que foi logo na UID que tudo desandou a Naum sempre teve carreira solo ela sempre foi atriz ela sempre foi uma das maiores visions do K-pop sempre deu pra administrar a carreira solo dela com o A-Pink foi só na entrada no A-D que engraçado deu dois meses ela saiu do grupo não deu pra entender nada então é comum e é normal mas ver o que acontece com o Blackpink nos deixa ainda mais melancólicos de ver aonde elas chegaram sem nenhum aparato e como mais elas poderiam conquistar se elas tivessem sentido esse aparato é muito triste e mesmo a gente sabendo que a UID não é a pior empresa fazem quando o assunto é carreira solo já que a gente teve aí tirando a disso todas as meninas já debutando solo isso é incomum pra um grupo de menos sete anos tá gente geralmente é só depois dos sete anos que as pessoas começam a ser impulsionadas em suas carreiras solos dentro das empresas maiores a disso também teve seu drama todas as meninas são embaixatrizes de grandes casas da moda elas tem os trabalhos sós instagrams consolidadíssimos já fizeram coisas assim aventuras pessoais bem bacanas ainda assim tipo ninguém é fã das meninas porque elas são caras da chanel da Yves Saint Laurent da MAC sabe da Celine ninguém liga pra isso no frigido os olhos no pega pra capar todo mundo se voltou pro Blackpink pela presença de palco pela magia que as quatro criam no palco porque elas são performers entendeu e querendo ou não é aí que chega no final meio inconclusivo desse vídeo tipo se elas demoram sempre por volta de dois anos pra voltarem ano que vem já é o sétimo ano de contrato ou seja vai rolar uma renovação e se elas voltarem esse ano ano que vem talvez elas não voltem e aí quando elas forem voltar elas já voltavam todas com quase 30 anos tipo com quanto mais tempo de vida útil pelo menos nesse tipo de administração o Blackpink realmente tem sim porque no início do grupo as meninas tinham por volta dos seus 19 anos tava tudo bem esperar um pouco mais pra poder voltar elas eram muito jovens e agora estão todas dos seus 25 pra cima todas perto dos seus 30 anos então já fica um pouco mais difícil porque elas também vão querer buscar satisfação pessoal às vezes uma carreira só um pouco mais consolidada às vezes alguma coisa que elas tem mais ambição interna a Dissu sempre gostou muito de atuar ela vai querer atuar mais vezes se o Blackpink se o Blackpink continuar demorando tanto pra trazer músicas será que elas não vão começar a querer fazer outras coisas além do Blackpink? então é isso que fica inconclusivo sabe porque a gente não tem a solução é contratar mais gente é fazer comebacks menos espaçados talvez talvez mas será que isso vai de fato acontecer e é isso que nos dá tristeza porque as meninas se tornaram o girl group número 1 do mundo não foi em cima de privilégio porque dá pra ver por a mais que esse privilégio nunca existiu então assim elas poderiam ser muito mais elas já alcançaram o topo com uma corada cordinha o que elas não fariam se elas tivessem todo um material de rapel pra escalar essa montanha sabe é infinitamente triste mas é isso que a gente queria falar pra vocês e por isso que nos assusta um pouco porque pela primeira vez a gente vê mais embasamento pra esses fãs largarem elas sabe porque não dá pra julgar né gente a gente entrou no Blackpink todo mundo entrou pra conhecer as meninas pela música delas e como não tem a música às vezes é muito difícil pra algumas pessoas de continuar ali persistindo com o grupo mas vamos esperar pelo melhor gente se inscreva no canal dá like nesse vídeo comenta o que vocês acham dessa situação isso aqui é um vídeo de desabafo porque o Adi não vai ver esse vídeo mudar é é só pra gente esperar o melhor junto mesmo então é isso um beijo tchau